Pronto pra traçar uma linha reta até o bar, vamo lá. Tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô vendo, seu Wilson. Ai, meu Deus, eu mereço. O que é que as mesmas ficam longe? Cheguei! Tá tudo bem aí, né, seu Wilson? Tá tudo bem, cadê o cliente? O cliente ficou enfurecido e foi embora, mas tudo bem, daqui a pouco vem outro e tudo se ajeita. Não vejo a hora de ajeitar tudo com a senhora, dona Joana. Seu Wilson, o senhor... Tudo bem, seu Wilson? Tudo bom, desculpa. Então, olha bem pra mim, seu Wilson. O senhor sabe que o cliente sempre tem a preferência, certo? Então, tudo, tudo que o cliente pedir, o senhor tem que fazer, ok? Eu confio no senhor. Tá bom, rapidinho. Quê? Seu Wilson, eu tô falando do... Seu Wilson, eu confio no senhor, ok? Eu sou extremamente confiável, dona Joana. Olha essa cara aqui, confesa pura. Eu tô vendo que eu posso confiar no senhor. Olha aqui, então. Vamos fazer, assim, uma simulação, tá? Vamos fingir que eu sou uma cliente e que quero uma bebida, tá? Tá, mas aí é com Wilson. Wilson! Ah, então finge que eu sou o Wilson. É... O que a vossa clientela gostaria de beber? O que é que o senhor me sugere? Claro! Posso fazer uma sugestão? Por que não experimentar a caipirinha de limão, que é especialidade da casa? Vamos ver. Ah, eu acho que eu vou querer esse aqui, ó. Caipirinha de lixinha com hibiscos. Ferdinando! Ferdinando? Ferdinando? Cadê o Ferdinando? Fe... Filha da... Seu Wilson, o senhor tem que fazer tudo o que o cliente quiser. Ok. Cliente. Posso fazer uma sugestão pro cliente? Claro! Eu ia sugerir da gente trocar essa lixinha... Porque a lixinha não tá na época boa. Tá, não? Não, a lixinha tá... Tá lixão. A lixinha não tá boa. Então vamos... Eu ia sugerir da gente trocar por quê? Um limão. Porque o limão, no caso, ele... Ele... Ele não azeda, porque ele tá sempre azedo. Né? E ele não apodrece, porque ele tá sempre verde. Né? E aí depois eu ia sugerir da gente trocar esse hibiscos... Hibiscos. Hibiscos. Por açúcar. Por dois motivos. Um, porque o açúcar corta o azedo do limão. E dois, porque eu não sei o que é hibisco. Tá? E por último, eu ia sugerir da gente trocar esse saquê por cachaça, pra dar a coisa da brasilidade mesmo. Dessa coisa mais brasilidade. Dando uma liga no drink como um todo. Seu Wilson, voltamos a caipirinha de limão. Que é a especialidade da casa, gente. A senhora está com sorte. Fez o pedido certo pra pessoa certa. Seu Wilson, não estou brincando com o senhor. Por que as duas levantaram? Não tô entendendo. Pronto, seu Wilson. Já juntei as duas. Quatro peitos. Seu Wilson? Por favor, seu Wilson, eu estou falando sério com o senhor. O cliente tem a preferência. O senhor tem que fazer tudo que o cliente quiser. Olhei, tá malvadão. Ai, meu Deus. Ouviu bem, seu Wilson? Ouvi bem. Agora eu vou lá no quintal pra ver se as frutas ouviram também. Ô, frutas! Peraí, o que você tá fazendo aqui, gente? Tô te procurando pela casa inteira. Só que fala no telefone. É o cara do que tá fazendo o quadro. Sei, no quarto do Ferdinando. Tchaca, vou falar uma coisa pra você. Que eu acho que quadro de bicha atrai sinal. Que não é possível. No outro lugar da casa não funciona. Só aqui que funciona. Ai, tchaca, ele falou que o meu quarto tá a coisa mais linda que ele já despachou. Quase vai tá chegando aí. Imagina, vai ficar uma obra de arte, tenho certeza. Ai, Tereza, eu queria te perguntar uma opinião, assim, de amiga. Porque você sabe que você é a pessoa que eu mais confio aqui nessa pensão. Pode falar. Então, é porque o Maikinho me chamou pra fazer o calendário. Na verdade, assim, a capa e o calendário da oficina do Sanderson. Entendeu aí? Ganhar uma grana e tal. Eu queria saber a sua opinião porque eu tô um pouco na dúvida. Não sei se é meio vulgar. Muito. É? Muito vulgar. Muito vulgar. Então, eu tava passando a dúvida. Não, só que não é coisa pra você. Tchaca, eu vou só a menina direta, a menina de família, a menina bonita. Vai fazer um negócio desse, Tchaca? É, né? Melhor não fazer. Melhor? Tá precisando de dinheiro, Tchaca? Não, a gente tá rico, né? Então, não precisa fazer um negócio desse. Vai ficar falada no bairro, a pessoa vai dizer que você é o quê? A menina da vida. Você sabe que eu protejo você. Eu sei. Você sabe que eu cuido... Tchaca, vai lá e fala com ele que você não quer. Tá. Não, eu vou lá, eu vou declinar e pronto, acabou. Tá certo. Vai fazer ginástica? Não. Terezinha, eu vou declinar, eu vou falar que eu não vou fazer. Avisa que não quer. Ainda bem que eu te perguntei, sabia? Nossa, sua opinião é muito importante pra mim, Terezinha. Não quero ter a Tchaca falada nesse meia, não. Te amo. Vai lá. Beijo. Olá. Que charmosa. Mas vem cá, por que você anda assim? Salto alto. Ah, tá. É de acrílico. Ah, claro. Senta, senhora. Não é senhora, tá? É senhorita. Meu marido faleceu. Eu sou de Barra do Piraí. Sou viúva. E tenho... Cândida. Tá? Criei uma história pra mim. Muito prazer. Eu sou Dona Jo. Qual é o seu nominho? Eu sou a... Valdo Miriam. Valdo Miriam. É muita coincidência, gente. Toda hora que o Valdo Miriam não tá, vem alguém com nome parecido com o dele. Legal. Pô, então. Eu sou a dona do restaurante. Ah, eu tô vendo. Cara de podre. É maravilhoso. Esses aqui são só assim, né? Vocês botam o nome da pessoa. Ele abriu um negócio. É dona da pessoa. Dona Jo. É fé... É tião... É ferro velho do tião. É jornaleiro do seu Marcelo. É tudo assim, né? Querida, vai querer alguma coisa especial? Olha aqui, temos vários drinks alcoólicos. Alcoólico, eu queria um álcool gel pra passar em tudo que eu encostar. Tá, querida? Eu vou querer, deixa eu te dizer... Eu vou querer uma salada de rúcula. Rúcula? Não tem? Não. Ai, o que eu vim fazer aqui? Não tem rúcula. Querida, eu tenho várias coisas... Tá, eu vou querer então um escondidinho. Um escondidinho? Mas você nem deu direito. Mas é que eu quero um escondidinho, que quem vem comer na Zona Nota vem comer escondidinho. Ah, entendi. Então você fica aí escondidinha que eu vou pegar o seu escondidinho, tá? Dá licença, fica à vontade. Tá fazendo milhões de personagens aqui, entendeu? Tem que desistir dessa porra de restaurante, entendeu? Fica eu aqui agora ridículo em cena que nem ser gay. Olha eu! Eu tô praticamente ser gay. Muna Jo, cadê a Jé? Nossa, que preguiça desse garoto, gente. Oi, linda. Oi, querido. Quer dizer, nem tanto. Mas acho que serve. É... Opa. Ai, gente, que saco. Bom, prazer. Oi, prazer. Tudo bem? Mizei, tá? Ah, sim. É... Eu sou o gerente de uma multinacional aqui do Meia. E queria estar te propondo um job. Um job? É, um job. É assim, um job de modelo. Seria de modelo mesmo. Tá. Pode ser outra hora? Não, por que não agora? Ih, gente. Por que não agora? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar, entre aspas, o momento que a vida é tão fugaz. Tá. A gente precisa fazer algumas loucuras. Você é louca. Ai, gente. Vamos fazer uma loucura? Tipo o quê? Tipo fingir que eu sou um personagem pra fechar essa merda dessa pensão? E ficar aqui inventando personagens? Pode ser uma loucura. Pode ser essa. Pode ser outra. Mas tem que ser agora. It's now or never. It's now or never. It's now or never. Entendi. Não sabia que você falava inglês, não, Michael. Como é que tu sabe que o meu nome é Michael? Ué, gente. Todo mundo que fala inglês chama o Michael. Isso é uma coisa super nossa. Se a pessoa souber falar inglês, chama o Michael. Sei não. Mas será? Sei, Ué. Mas não é. Por esse ângulo, assim... Ih, coitado. Eu vou sair desse vai que fala. Não, Damiano. Qual que é o jovem? Então, é um... É um jovem muito... É um jovem muito especial. Mas acho que pra uma garota especial assim... Acho que é uma garota especial. Foda, garota especial com você. Acho que você vai tirar de letra. Então... O que que é? É um jovem de uma garota calendário da borracharia. Ah, tá. Garota calendário da borracharia. É super maneiro esse jovem. Garota calendário da borracharia. Ridículo. Ah, eu... Sabia que tu ia topar. Eu vou pensar no sacado. Sabia que tu ia topar. Tem todo o perfil. Não vou pensar. Só vou falar aqui com o meu sócio. Larga. Ai, gente. Michael, você não está perturbando a cliente não, né? O que é isso? Não, não tá perturbando não. É super legal sentar num restaurante e ser interrompido por um mecânico dando em cima da gente. Aí você vê logo que o restaurante é muito maneiro. Querida, o melhor escondidinho que você já comeu na sua vida. Hum, gente... Vamos ver. Isso é de comer, né, viável? Então? Gostou? O que que houve, amor? Oi? Oi. Tá tudo bem? É que tem que ir na reta da câmera aqui, ó. Tá, então pera. Calma. Vamos devagar. Tá? Tá tudo bem? Você tá passando mal? Hein? Alô, querida? Você vai levar o escondidinho pro banheiro? Meu Deus, que loucura. Gente, tá bom pra caráter. Como é que eu vou falar isso pra mulher, gente? Tá bom demais isso, gente. Como é que eu vou falar pra pessoa agora? Tá bom. Não posso mentir pra pessoa. Não posso ser mau caráter. Gente, não é possível. Olha o peru aparecendo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não estou dando uma dentro hoje. Nenhuma dentro. Ai, Michael. Michael. Meu amor, eu tô com a cliente lá no banheiro. Ah, Valdomíria? Isso, Valdomíria. Já conhecia. Ela saindo do banheiro, você me avisa, Michael? Tá aviso, pode deixar. Pelo amor de Deus, tá? Vou aproveitar e avisar aqui pro... Fica de olho aí, Michael. Pode deixar. Aproveitar e avisar aqui pro Sanderson que não vai ser mais a véu na Garota Calendário. Fala, Sanderson. E aí, irmão? Seguinte. Bota tua roupa de sapo e dá um pulo aqui no restaurante, irmão. Falar uma parada aqui. Não vai ser mais a véu na Garota Calendário, não. Não, não, não. Vai ser uma coisa muito melhor. Uma mulher muito melhor que isso. É uma novidade aí, uma mulher que eu conheci aqui no restaurante. Vou deixar mais... Ó, depois eu te explico direito. Vem pra cá. Valeu. Entendeu? Nada. É o que que é, Michael? Hã? Não. É o que que ele tá falando aí, cara? Você vai botar essa piranha no meu lugar? Você nem conhece a mulher, Jéssica. Não interessa. Não sou eu. É piranha. Jéssica. Eu não quero mais ninguém mexer no meu calendário, Jéssica. O que que é, Michael? Você não entende, Xubiruba? O meu calendário é você. Todos os doze meses do meu ano. Todos os trezentos e sessenta e quatro dias do meu ano. Cinco. Claro que não, Jéssica. O ano tem muito mais do que cinco dias. E todos esses dias, Jéssica, eu quero você pra mim. Só pra mim, Jéssica. Eu não quero te dividir com mais ninguém. Porque eu te amo. E eu não quero você em calendário nenhum, tá? Pra ninguém ficar olhando e de repente, sei lá, até descascando alguma coisa que eu não quero nem pensar. É bom, Jéssica. Eu quero você toda pra mim, Xubiruba. Ai, querido. Ai, eu sou pra quem ser mais bonita que eu fosse falar pra mim, tá? Não é tomada. Ai, não chora. Você é a única mulher que eu jamais amei nessa vida. Michael! Michael! Sai daqui, garota. Deixa eu te falar. Olha aqui. Ah, você tá aqui, eu não tinha te visto. O que que é? Miopia? Não, porque você é muito pequena. Então, Michael, deixa eu te falar uma coisa. Tá meio sujo aqui. Cala a boca. É que a gente se beijou. Ah, entendi. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, assim, eu conversei com a Terezinha, que é minha conselheira aqui nessa pensão. Que é a pessoa que eu mais, assim, confio. E eu resolvi que eu não vou poder fazer mais esse calendário, porque não tá na minha altura. Ah, que pena. Mas não tem problema não. Já arranjei outra mulher aí. Já? Michael! Você não pode fechar com essa mulher que você falou com seus cabelos cagados, mano. Por que não, irmão? Por que não, mano? Era isso que eu tava tentando te falar no telefone. Eu já consegui. O patrocínio e a modelo. Ou seja, a bufunfa e a mulher, mano. E quem que vai fazer? Eu aqui, ó. Tereza que vai ser a gostosa do calendário, meu amor. É isso aí, mano. É o seguinte, a Terezinha, ela quer aparecer quase todos os meses no calendário. Então, ela vai oferecer um bom dinheiro. Como eu tô precisando de uma grana a mais, assim, pra investir no meu estabelecimento, eu aceitei. Ó! Que vai ter de carro batendo no meio e madureando pra ver meu mexilhão pegote! Cara, Terezinha, olha só. Eu não tô acreditando que você fez a minha cabeça pra não fazer o calendário, pra depois furar meu olho. É isso mesmo? Ele tá pagando pra isso? Calma, larga de ser ingrata, que eu vou pagar você e você vai fazer também. E vou te dar um dinheirinho, né não? Você vai me pagar, certo? Vou! Vou te pagar. Vou fazer todos. Vou fazer a capa, a contra capa, vou fazer janeiro, fevereiro, aí os meses que vem, né? Depois do outro. E você faz dezembro. Calma, por que dezembro? Porque eu não fico bem vestida de Papai Noel. Ah, muito legal. Obrigada. E aí eu vou fazer de Papai Noel. Ah, vai fazer de Papai Noel. Não reclama, não. Vou tá te pagando. Aprendi isso com o Tizinho. Eu fiz isso aí. Pedro II Luiz Luiz. Moço. Ai, meu Deus. Deve ser meu quadro. Ai, meu autorretrato. Rapaz falou que ia trazer aquilo meia. Ai, meu Deus. Eu tô emocionada. Gente, vocês não vão acreditar. Que coisa mais linda. Que alegria. Eu dei uma obra de arte com essa maravilha chequinha. Vou pendurada lá no nosso quarto. Deixa eu ver. Vira pra cá. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter pesadelo se eu dormir e acordar todo dia com essa imagem. Não tem como. Meu amor, levanta tua mão pro céu e agradece a Deus. Que tu tiraste a sorte grande, tá? Tá bom, amor. Que a grande eu sei, né? Agora, se é a sorte, eu tô na dúvida. Ô, Checa. Cada dia que tu olhar pra esse quarto, tu vai falar, essa é a mulher que eu quero ser. Essa é a mulher que a partir de hoje eu vou copiar. Mona Crespa. Mona Crespa. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Olha que coisa linda. Gente. Nossa, que lindo, Tere. Michael, Michael. Cadê? A cliente já saiu do banheiro? Que eu saiba, não. Que cliente? A vagabunda que Michael ia colocar no lugar da velna. Ô, que isso? Ah, desculpa. É vagabunda não, tá? Piranha que ele ia colocar. Gente, até eu tô curiosa pra saber quem é essa mulher. Eu também. Quem é? Quem é essa vaca? Que isso, gente? Gente, esse aí é Valdomiro de peruca. Peraí, Jéssica. Peraí. Quer dizer então que Valdomiro o tempo inteiro me rolando? Foi o seguinte, dona Ju. Eu queria que a senhora desistisse dessa história de restaurante. Entendeu? Então eu inventei toda essa história, troquei e tentei bocotar à senhora. Só que agora que eu comi esse escondidinho que a senhora fez, eu gostei do escondidinho. Entendeu? Eu achei bom o escondidinho. Eu vou ajudar a senhora. Não vai mais fazer isso comigo, não? Não, dona Ju. Jura? Juro. Aqui. Ridículo eu. Tá, ridículo mesmo. Eu vou te ajudar, tá? Você vai me ajudar mesmo? Vou.